LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 44 A HUMILDE SÚPLICA DE JUDÁ Então disse Judá, Que diremos a meu Senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, Longe de mim que eu tal faça, o varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso Pai. Então Judá se chegou a ele e disse, Ai Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo, Tem de vós pai ou irmão? E dissemos a meu Senhor, Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu Senhor, Aquele moço não poderá deixar a seu pai, Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, Se vosso irmão mais novo não descer convosco, Nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subindo nós a teu servo, meu pai, E contando-lhe as palavras de meu Senhor, Disse nosso pai, Tornai, Comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, Não poderemos descer, Mas se nosso irmão menor for conosco, Desceremos, Pois não poderemos ver a face do varão, Se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, Meu pai, Vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um ausentou-se de mim, E eu disse, Certamente foi despedaçado, E não o tenho visto até agora. Se agora também tirar-des a este da minha face, E lhe acontecer algum desastre, Fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, Indo eu a teu servo, meu pai, E o moço não indo conosco, Como a sua alma está atada com a alma dele, Acontecerá que, Vendo ele que o moço ali não está, Morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, Nosso pai, Com tristeza, À sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, Para com meu pai, Dizendo, Se não tu tornar, Eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, Fique teu servo em lugar deste moço, Por escravo de meu Senhor, E que suba o moço com os seus irmãos, Porque como subirei eu a meu pai, Se o moço não for comigo, Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? E que subirei eu o mal que sobrevirá a minha mãe.